Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Hoje nós vamos ver como escrever frases completas em inglês. Let's get started! Para escrever uma frase completa e adequada, siga essas regras. Cada oração precisa de um par, sujeito e verbo. Sujeito e verbo. Uma frase gramaticalmente correta contém um pensamento completo. Duas ou mais ideias em uma frase devem ser unidas corretamente, com pontuação e conjunções. Cada frase termina com uma pontuação final, pontos, interrogações e exclamações. And that's it for today! Thanks for watching! Faça agora frases aqui embaixo nos comentários, usando essas informações e melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, da nossa dica, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores em Inglês. Siga também o Melhores em Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores em Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class! E aí